Mati, parê na sua acção, não é? Quem é daqui é tu, suapa, só? E tem que ver com o batalho, se quem quer, se suapa. Se quem quer, tu, mano. Ovo que é minha final, não é, mas vai fazer um balanço, se quem quer, se quem quer, se vai, 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 se vai.